Olá, eu sou Leandro Ferreira e hoje eu quero te passar uma frase usando a pentatônica de si menor. Usei aqui numa música da Ivete, mas você pode usar essa frase em vários contextos, que é muito legal. Tem muita coisa para aprender aí com essa frase. Você vai pegar a pentatônica de si menor e transformar ela numa outra coisa, né? Você vai ver que dá para fazer muita coisa legal com a pentatônica. Muito se fala desse negócio de que pentatônica é limitado, de que músico que só usa pentatônica não toca bem e tudo mais. Mas você vai ver que tem muita coisa legal para fazer com a pentatônica aí. A pentatônica de si menor tem as notas si... Vou fazer aqui no grave primeiro, depois eu transfiro para o agudo, que é onde está a frase, tá? Tem as notas si, ré, mi, fá sustenido e lá. Só que você já sabe, se você usar esse shape tradicional, simples, sem variações, sem troca de digitação, fica limitado mesmo, fica feio. Não tem nada a ver com a frase que eu fiz aqui, que usa basicamente as mesmas notas, tá? Então qual a diferença? Como é que a gente deixa uma frase em si menor legal? Antes de passar a frase, eu quero te convidar a entrar no meu grupo de baixistas no WhatsApp. Lá eu posto conteúdo, avisos, abro para discussões também de fim de semana, tá bem legal e você vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda lá. Chega mais que vai ter muita coisa legal para quem é do grupo, principalmente para quem é do grupo, vai ter aí os benefícios. Essa frase começa com o Fá sustenido aqui, ó. Na casa número 11, na corda Sol. Depois a gente faz o Ré e o Si. A gente está fazendo, na verdade, aqui, esse comecinho, né? É a tríade de Si menor. Mas a gente está acostumado, né? A fazer a tríade de Si menor aqui, né? Si, Ré e Fá sustenido. Fica bem limitado. Se você pegar do Fá sustenido para o Ré e para o Si, já começa a variar um pouco. Se você trocar a digitação, ó, é a mesma nota, ó, sustenido, Ré e Si, só que numa digitação diferente. Mesma tríade, numa digitação diferente, ó. Fica bem legal. Agora, o que você vai fazer? Tocar o Lá aqui, ó, que é a nossa sétima menor que está na pentatônica. Então, veja que começa bem simples, né? Começa com notas da tríade. A gente já inclui agora aqui o Lá, que é uma nota que está na pentatônica. Depois, você vai para o Ré aqui, ó. Então, esse comecinho, ó. Importante você saber os dedos que vai usar aqui, ó. Eu uso o dedo 1 na quinta justa, no Fá sustenido. O 2 no Ré. O 4 no Si, que é a tônica. O 1 de novo no Lá. E o 1 de novo no Ré. Está na mesma casa, ó. Agora, de acordo com a partitura, não tem slide, não tem ligado, não tem nada. Mas fica muito mais fácil você fazer essa frase usando uma conexão com o slide aqui. Depois que você tocou o Ré, você vai tocar com o dedo 3, o Mi. E já arrastando com o mesmo dedo para o Fá sustenido. Então, fica assim essa conexão. Do começo. Agora, entra uma sequência bem legal que todo baixista tem que saber, na minha opinião, tá? Você vai pegar... A gente já tocou o Mi, que completa a pentatônica de Si menor, né? Acabou de tocar o Mi aqui. Então, 5 notas. Si, Ré, Mi, Fá sustenido e Lá. Fechamos a pentatônica de Si menor. A gente vai pegar esse Lá agora no agudo aqui, ó. Na casa 14. Com o dedo 1, depois o 3 no Fá sustenido e o 1 de novo no Mi, tá? Então, comecinho. Continua. Espera aí. Essa parte é muito importante, ó. O que você vai fazer agora? Depois do Mi, você vai para o Si. E aí, o que vai acontecer? Por que eu falei que essa parte é muito importante? Porque você vai fazer ela de novo, tá? Essas 3 notas aqui. Lá, Fá sustenido e Mi. Vai entrar um Si. E você vai repetir de novo. Lá, Fá sustenido e Mi. Mais uma vez. Então, ó. É muito comum em pentatônicas, frases rápidas, você fazer essa repetição. E veja como é que fica quando você faz rápido, né? Por isso é importante fazer essa mini pestana aqui, ó. Para tocar duas notas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Ou duas notas em sequência. Mais rápido, né? Ó, posso tocar ao mesmo tempo. Fica bem interessante, inclusive, né? Double stop. Mas aqui, a gente está tocando separado mesmo, tá? Do começo de novo a frase para você não confundir. Para fechar ela agora, a gente vem com o Lá de novo no dedo 1 e o Fá sustenido no dedo 3. Esse trechinho final fica Lembrando, essa partitura que apareceu na imagem, ela vai estar no grupo de WhatsApp, tá? Então, se você tem interesse em pegar, vai lá no grupo, me pede pelo WhatsApp que eu te mando a imagem. Beleza? Em relação à rítmica, é importante esperar esse primeiro tempo aí. Tem uma pausa de colcheia. Então, você espera a entrada do tempo e toca no contra. Então, a última nota é mais longa, esse Fá sustenido, né? Então, 1 Viu que no 1 a gente não toca, a gente toca no E. Aí, a gente segue tocando depois. Então, Vê como isso dá todo o balanço para o som? Quando você for fazer frases, solos e tudo mais, pensa nisso, tá? Nem sempre a gente entra na cabeça do tempo, às vezes a gente usa muita pausa também, tá? Não precisa usar nota todo o tempo. Tem toda uma questão de critérios aí que é importante você pensar para você fazer uma frase legal. Nesse caso aqui, a cereja do bolo é não toca a cabeça do tempo 1. Beleza? Para você ficar craque no assunto, pega um vamp com acorde de B menor, escreve aí no YouTube V, A, M, P, B menor, ou pega um drone com a nota C, tá? E treina bastante essa frase. Vou mostrar um exemplo para você aqui, ó. Viu? Então, vou contar o tempo aqui, a pausa, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, e vai. 1, 2, 3, 4, Lembrando que é importante treinar lento primeiro, e aí como é que você faz para transformar isso em algo muito mais sólido nos seus grooves, para você não ficar esperando uma música em B menor, igual eu fiz ali o berimbau metalizado da Ivete, um trechinho, que fica ali o B menor rolando, um acorde, né? Aí entrou a frase que eu fiz, mas para você não ficar esperando tocar uma música em B menor para tocar essa frase e tudo mais, o que eu indico você fazer? Transpõe isso nos 12 tons usando ciclos de quintas. É o que eu vou fazer, mas só para quem está no grupo do WhatsApp, vou mandar um vídeo lá para a galera mostrando como faz esse negócio de ciclo de quintas, tá? Vou mostrar na prática, se você gostou do conteúdo e quer estudar mais, entra no grupo que eu te mando um vídeo e aí você vai ver que o estudo vai ficar muito mais divertido. Espero que você tenha gostado, se você quiser me seguir no Insta, vou ficar muito feliz, arroba Leandro Ferreira Béis, TikTok também, mesma coisa, tudo igual, se puder, se inscreve aí no canal, dá um joinha e sugere mais conteúdos aí que eu estou afim de fazer bastante coisa aqui no canal. Um abraço!